Opa, repórteres em ação aqui da Fai Tinha em Tietê, hoje com o pessoal do CTT, Centro de Tradição Tropeira da Cidade de Tietê. Estamos aqui com o Maurício, o presidente, vai falar pra gente um pouquinho dessa prova que volta após 3 anos, Maurício, é isso? Volta após 3 anos. Essa prova é uma prova tradicional que a gente faz aqui em Tietê, com a tradição cultura tropeira, né? Seria a prova que os tropeiros de antigamente usavam os moares para tropear, ou seja, para desenvolver o Estado e o Brasil que foi desenvolvido em cima de moares e também para levar os alimentos para toda a região que não tinha transporte naquele tempo, então ia tudo em cima da tropa. Ou a tropa solta, que era para serviço, ou a tropa montada, que era dos tropeiros que usavam elas todos os dias. Legal, tá certo. Ô Gilmar, essa é a nona edição do evento, né? O evento que sempre, a tradição desse evento em Tietê é forte no Estado de São Paulo inteiro, né? E hoje esperado aqui um bom público. O evento está começando aí, né? Várias provas e desenvolvimento da tradição tropeira, né, Gilmar? É, para nós é um prazer muito grande, né, fazer essa prova que já tinha... Todo ano que a gente fazia era 100, 100 e pouca inscrição de animal. Uma prova que já vinha bem aumentada já, né, no Brasil e até fora do Brasil, que já era assistida. E agora, depois da pandemia, estão voltando em cano na prova. Tá certo, a dificuldade é puxar o público de novo, né? O público não acabou, né? A pandemia que deu uma relaxada nisso. E pela primeira vez, com muito orgulho, vamos entrevistar o juiz, o juiz da prova, o China. Rapaz, como é que julga o cavalo, hein? Como é que é? Adquire conhecimento para julgar o pessoal que participa da prova, China. Boa tarde, bom dia, né? Primeiramente, bom dia. É um prazer imenso vir julgar aqui pela primeira vez aqui, aqui na cidade, aqui. A gente fica dos mais felizes. A gente tem julgado bastante prova de marcha de cavalo e muar. E cada dia que passa, o pessoal está, cada dia que passa, só melhorando mais as tropas. Muito burro, muita mula boa. Antigamente era só mais burro de serviço, hoje já tem a mulaiada. E hoje que a gente monta a mesma coisa de burro, a mesma coisa de cavalo, tudo está bem equitado. As provas sempre estão dando bastante movimento e vêm fomentando a raça, né? Entendi. Maravilha. Para a gente encerrar, Maurício, a mula, o cavalo precisa de alguma exigência, exames? Isso estava no cartaz, né? Para poder participar da prova? Sim. Eles precisam do GTA, o Guia de Transporte Animal. Precisa o exame de anemia, o exame de mormo, mas a guia para transporte animal. Se não, não participa da prova. A exigência é muito grande do EDA, né? Para a participação dos animais. Então, tem que ter todos os animais, os animais tem que ter a saúde, o prefeito de estado para participar. Maravilha. E o apoio total da Prefeitura Municipal de Dietê, com o Sr. Flamir Sandé e o prefeito. Saito e reporte de ação na FAIT.